O que buta esta! O que buta esta apenas uma guitarra ou se ponto acquiring Operação B Pepper Quero срать ques de uma guitarra Quero me ar � einmal Quero ver se num singer Caranhar com o tempo Onde a polícia Onde eu mor Aqui esponho Onde a mechina Onde o menos Contra o método A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL